Fala aí jovem de boas, aqui é o Cache e hoje nós vamos para mais um vídeo de Sea of Thieves, mano, é... E hoje nós vamos, eu vou dar umas dicas pra vocês de como que vocês conseguem ganhar dinheiro no Sea of Thieves, como é que vocês conseguem farmar ouro, como é que vocês conseguem dinheiro no Sea of Thieves pra tá comprando aquele item bacana do barco, aquela roupa maneira e aquele item, uma sanfona, uma perna de pau, pá, como é que esse comércio segue dinheiro pra tá comprando os itens da hora, mano. Então, se esse assunto te interessa, já clica no gostei e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que vai ajudar demais aqui o canal se inscrevendo. Se você conhece um amigo seu que joga Sea of Thieves, não deixe de mostrar esse vídeo pra ele. Então, vambora com caixa, mano. Bom, então o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos fazer da maneira mais difícil para a maneira mais fácil. Vão ser um total, ó, vou contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis dicas. Um total de seis super dicas aqui pra vocês e a última dica é muito fácil de fazer e vai dar muito dinheiro. Eu acho que é a forma que mais dá dinheiro e a forma mais fácil eu vou deixar por último. Então, se vocês não tiram essa, vamos que vamos. A primeira forma, que seria a forma mais difícil de você arrumar dinheiro no Sea of Thieves, mas você ganhar muito dinheiro, é você fazendo o Forte Caveira. Todo mundo já conhece aquelas missões do Forte Caveira. E se você não conhece, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu falo que são dez motivos pra jogar Sea of Thieves. E nesse vídeo eu tô fazendo o Forte Caveira. Eu faço o Forte Caveira mostrando ele do início até o final. Então, esse é um vídeo bem bacana por conta das dicas também, né? E por conta de estar vendo como que faz o Forte Caveira. Eu vou fazer do início ao fim um Forte Caveira nesse vídeo de dicas. Então, é um vídeo muito bacana. Recomendo que você assista no card que vai aparecer aqui em cima. Então, Forte Caveira. É uma forma muito bacana se você fazer dinheiro mole-mole. Ah, mas o caixa eu jogo em dupla. Calma que eu já vou resolver esse problema seu. A primeira informação é Forte Caveira. No final desse vídeo, eu volto a falar a respeito do Forte Caveira. Segunda forma. Fazer missões em Devil Roar. Como assim, caixa? Aquela região vulcânica, que é a região que fica mais à direita do mapa. A região de Devil Roar. Ela é uma região muito rica. Eu já falei isso aqui em vídeos de dez dicas sobre Devil Roar. Dez dicas sobre Forte Shaking Asks. Eu também vou colocar o card aqui em cima pra vocês verem. Nesse vídeo, eu mostro pra vocês o quanto de dinheiro que você pode ganhar fazendo essas missões. Eu vou até mostrar um trechinho aqui de um vídeo, onde eu vendo um baú simples. Um baú qualquer. Simples. Você foi lá, cavou e desinterrompou o baú. 1.131. Nesse baú. Baú simples. É só for lá e escavei, levei lá o baú. 1.131. Molezinha, mole, mole. Pra você fazer. E todas as missões dessa região, elas são muito ricas. Elas vão te dar muito dinheiro. Além das missões que você pode fazer, você pode, toda vez que você desce numa ilha, você mergulha e olha em volta da ilha. Que sempre vai ter aquela pedra de sereia. Sempre vai ter a caveira. Sempre vai ter umas coisas interessantes. Baú do Náufrago. Sempre vai ter coisas interessantes pra você conseguir pegar nessa região. E como ela é uma região muito perigosa, um simples baú do Náufrago vai valer muito mais do que em qualquer outro lugar do mapa. Então, se você tiver que fazer missões, vá para Dev's Roar e faça lá, porque lá você ganha muito mais. Bom, a terceira dica é o seguinte. É, jogue modo arena. Como assim, caixa? Jogar modo arena é o seguinte, galera. O modo arena é aquele modo PVP, onde o mapa é menor, são 5 barcos, ficam ali um lutando contra o outro. Só que a pontuação que você ganha quando você termina a partida é a pontuação que você fez naquela partida. E não sei se vocês já viram, às vezes você dá a sorte de cair num barco que tem uma galera que joga pra caramba, cara. E se você consegue cair num barco desse e, por exemplo, a partida dura 20 minutos e você conseguir faturar aí tipo 5 mil, cara, são 5 mil de ouro que você vai ganhar em 20 minutos. Eu já assisti partida das pessoas ganhando que no final a diferença era tipo assim, o primeiro lugar tava com 15 mil. Cara, 15 mil de gold que esse cara ganhou em 20 minutos, mano. 20 minutos é rapidinho em comparação a... 24 minutos, né? É rapidinho em comparação às missões que às vezes a gente tem que fazer. Então essa missão, ela não é tão fácil assim porque você tem que esperar 24 minutos no mínimo pra acabar a partida e você corre um risco de você não conseguir ganhar. Mas em comparação, se você der uma sorte, cair entre os 3 primeiros barcos é um valor considerável garantido que você vai ter. Eu já vi muita gente farmando rapidinho, jogando moda arena todo dia, jogando direto moda arena. Sem contar que você aprende a se defender, aprende ali a entrar no modo PVP e aprende ali a conseguir se defender e quando alguém te atacar, você não vai estar tão inexperiente no combate corpo a corpo. Então você vai estar aprendendo a combater e de quebra ganhando um bom dinheirinho. A quarta dica é fazer missões da companhia Aliança das Almas, Ordem das Almas, né? É fazer as missões das Ordem das Almas. Por quê? Porque a Ordem das Almas, na minha opinião, é uma das companhias que paga melhor. Tem muita gente que fala que uma das companhias que melhor paga, que paga mais, é a companhia que fica no porto, que fica bem de frente, a Aliança Mercante. A Aliança Mercante é a que paga mais. Bom, eu já ganhei muito dinheiro na Ordem das Almas, a companhia que eu mais gosto é a Ordem das Almas e tem a Aliança Mercante também. Então, assim, o que eu aconselho vocês? Mesmo sendo a Aliança Mercante, ou seja, a Ordem das Almas, a gente mistura essa dica com aquela outra de Dev's Row. Vai pra Dev's Row e faz essas missões lá. Tanto a Aliança Mercante, que é a galera que diz que ganha muito dinheiro, quanto a Ordem das Almas, que eu tô dizendo que também ganha muito dinheiro, vai lá pra Dev's Row e faz essas missões lá. Eu tenho certeza que tu vai ganhar muito dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui tentando pegar aquela roupa do For Shaking Ass, que falta pouquinho pra eu pegar. Na jornada, pra eu conseguir pegar a metade da jornada que eu consegui pegar, que seria fazer 5 missões de desenterrar baú, de ficar cavando tesouros, eu já ganhei 50 mil brincando, só desenterrando o tesouro em Dev's Row. Então, é um excelente lugar pra você tá cavando ali, fazendo as suas missões. Se você tiver que fazer a Ordem das Almas e a Aliança Mercante, vai lá pra Dev's Row e faz lá, que você vai se dar super bem. Bom, essa parte, essa dica aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, mano. Vou mostrar um passo a passo de como é que faz, então vem comigo. Bom, essa dica é muito tranquila de se fazer, eu já farmei muito dinheiro fazendo essa dica. Eu já farmei muito dinheiro fazendo essa dica e ela é muito tranquila de se fazer. Consiste no seguinte, você entrar numa partida pública de galeão. E quando você entrar, você vai analisar a partida pra ver se você vai ter chances de ganhar dinheiro naquela partida ou não. Como assim, caixa? Muito tranquilo. Você vai chegar ali na partida, vai botar o galeão, como você tá vendo ali agora. Eu vou selecionar o galeão. Depois que eu selecionar o galeão, eu vou me certificar que a partida é uma partida pública. Depois que eu ver que a partida é pública, eu vou botar pra procurar uma partida. Quando eu botar pra procurar uma partida, eu vou ser inserido em um barco, onde provavelmente já vai ter três pessoas. Daí eu vou ter que fazer umas análises pra ver se tenho possibilidades ou não de ganhar dinheiro nessa partida. E se eu tiver, eu continuo nessa partida. Gente, eu já ganhei muito dinheiro fazendo isso. Mas muito dinheiro. A primeira vez que eu fiz isso, eu fiz três fortes caveiras seguido com a galera que tava jogando. Pra vocês terem uma ideia, ó, pra vocês terem uma ideia, eu fui gravar esse vídeo. Na hora que eu gravei esse vídeo, cara, assim que eu entrei na partida, eu já entrei ganhando dinheiro, que é o que acontece com frequência. Às vezes você dá uma sorte de entrar na partida na hora que o cara tá vendendo as coisas. E quando você entra na partida, tá na tripulação, você já começa a ganhar dinheiro. Olha lá, já entrei na partida, eu já entrei ganhando dinheiro. Já entrei ganhando três mil ali, ó. Então, já entrei com alguém vender alguma coisa ali e eu ganhei três mil. Então, é o seguinte, galera. Quando eu entrei nessa partida, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que analisar a partida. A primeira coisa que eu faço é olhar os objetivos pra ver se a roda de objetivos, ela está completa e quantos objetivos as pessoas estão fazendo, né? Então, você vê aí que a roda de objetivos ali está completa. Depois eu dou uma verificada no navio pra ver se no navio tem tesouros ou não. Mesmo que não tenha tesouros, não tem problema. O importante é o seguinte, é você verificar quais missões que eles têm, que eles pegaram, e aonde que eles estão, se no mapa deles tem alguma marcação específica, se no mapa deles tem algum ponto específico pra ver se eles estão no caminho certo, se eles estão pegando dinheiro ou não. Então, você vai lá no mapa e você olha. Em algumas situações vai acontecer isso aí que aconteceu. Você já vai cair no alfaco e você vê que eles estão cumprindo um objetivo, estão cumprindo uma missão. Então, eles estão cumprindo uma missão aí, provavelmente deve ser da Ordem das Almas, aonde que pega essas caveiras ali. Então, é uma grande chance de eu colar com essa galera aí e fazer um monte de missão de Ordem das Almas. Tanto que quando eu apertei o objetivo ali, ele estava recheado de missões de Ordem das Almas. Outra coisa também que deve ser analisada é o tipo de roupa que as pessoas estão usando e o barco que as pessoas estão usando. Se você vê um barco igual a esse aí, todo trabalhado, todo desenhado, todo cheio de skin, de itens comprados. E a galera da roupa, todo mundo com skin, todo mundo com itens comprados, é que a galera tem o hábito de farmar dinheiro. Essa galera que está jogando, eles têm o hábito de farmar dinheiro. Então, o que você tem que analisar? Se eles têm missão, se no momento, no mapa, eles estão fazendo missão e se tem tesouro dentro do barco para ser vendido. Se você vê que as missões que eles estão fazendo são promissoras, se o barco é um barco bonitaço, assim, lindíssimo, os caras estão acostumados a ganhar dinheiro. E você vê pela movimentação dos caras, que os caras jogam bem, cola com os caras que você vai ganhar muito dinheiro. Agora, por outro lado, se você vê, assim, eu vou dar agora um exemplo contrário do que pode acontecer e você já vê que já descarta logo essa possibilidade. É assim, entrou no barco, se você, assim que entrar no barco, eu não quero ser preconceituoso, mas se você entrar no barco e o cara não tiver skin nenhuma no barco, você já vê que o cara não está acostumado a ganhar muito dinheiro. Daí você dá uma busca no barco para ver se tem tesouros para ser vendidos. Às vezes o cara nem tem nada para vender. Daí você olha nos barris, você vê que o barco não está abastecido. Então você vê que o cara não está acostumado a jogar. Porque como é que o cara sai para uma jornada sem abastecer o barco dele? Aí você já começa a desconfiar. Vai lá, olha, não tem baú nenhum. A última posição para você eliminar de vez por todas é você olhar aonde o cara está. E aí eu dei um zoom ali e vi ali aonde que ele estava. E depois você olhar a carta de objetivos dele. E você vê que a carta do objetivo do cara não tem nada a ver com o lugar onde se mandou estar. Tipo assim, o cara está num local que não tem nada a ver com o local do objetivo dele. Mano, se acontecer isso com você, nem perde tempo. Já sai dessa missão e entra em outra. Essa dica, você é bem provável de você vai cair em alguma hora com alguma galera que saiba jogar, você escola com o cara. Porque vai ser quatro pessoas que vão estar no mesmo barco e vão estar fazendo o objetivo pensando em ir em comum. Então vai ter muita possibilidade de vocês ganharem muito dinheiro juntos. E agora eu vou estar falando sobre a última dica que é uma dica especial de como você vai ganhar uma quantidade enorme de dinheiro mole mole. Bom, a outra parte é bem aqui na taberna. Você chegou na taberna, você olhou ali, está vendo esse cara em cima do balcão? Ele é o duque. Esse cara, ele compra dobrão. Você está vendo esse moeda azul que você tem? São os dobrões. Esse cara, ele paga 10 mil por 20 dobrões, cara. A cada 20 dobrões que você tiver, ele vai pagar 10 mil de ouro. E com certeza, se você está jogando há algum tempinho, já você fez um monte de missão que você nem viu, fez um monte de contas de coração que você nem percebeu e você já deve ter alguma quantidade de dobrões ali. Ele, cara, é 10 mil para cada 20 dobrões. Então, essa aí é aquela parte, assim, onde você está precisando daquele dinheiro para completar aquela skin maneira do barco. Então, você vai lá, verifica os dobrões. Você vê que todas essas missões aí que eu fiz, que eu dei a dica no meu vídeo de como que faz essas condecorações aí, que são as dicas de Forsaken Ashes. Ashes, né, cara, é muito fácil de fazer. É só você chegar e descer na ilha. Chegou e desceu na ilha, chegou e desceu na ilha, está ganhando dobrão. Está ganhando dobrão, pega e vende para o Duke. Cara, você vai ganhar muito dinheiro vendendo dobrão para o Duke. E, cara, é muito simples de fazer. Com certeza você deve ter alguns dobrões aí que você nem tinha reparado que tinha e você ganhou alguns dobrõezinhos aí, algum dinheiro, um dinheiro considerável. Por exemplo, se eu fosse vender, eu estou com 305 dobrões. Imagina quanto de dinheiro que eu vou ganhar vendendo cada 20 dobrões a 10 mil. Quanto de dinheiro que eu não vou fazer? Quando eu tiver que montar o meu set, o meu barco todo trabalhado, com certeza eu vou vir aqui vender meus dobrões para montar aquele set bolado. Então é só olhar ali nas objetivos que você tem, nas condecorações que vocês têm aberto, que vai te dar bonificação. Em dobrão, por exemplo, essa aí das caveirinhas que é muito tranquilo de fazer, cai para dentro das condecorações para ganhar dobrão, que é fácil de fazer. E com dobrão, você troca pelo dinheiro ali. Vai ganhar dinheiro mole-mole. E como eu falei lá para vocês sobre a Ordem das Almas, que eu falei que ia voltar nesse assunto, é o seguinte, galera. Quando você estiver jogando a missão da Ordem das Almas e você às vezes quer um grupo para jogar, só que você joga sozinho, você não conhece ninguém que jogue, isso é molezinha, molezinha para a gente resolver. A gente está com um grupo no WhatsApp para jogar Sea of Thieves, mano. Se você quiser saber sobre esse grupo do WhatsApp, como é que você entra, já tem uma galera lá muito legal que vai estar jogando. Inclusive hoje tem uma live de Sea of Thieves que eu vou fazer para mostrar para a galera aí jogar junto, para a gente fazer os meus objetivos juntos. Mas então se você quiser entrar nesse grupo aí de Sea of Thieves, tem uma maior galera lá que joga Sea of Thieves. E com certeza, junta com a galera, fecha um galeão e vai fazer forte caveira que vocês vão farmar dinheiro rápido demais. Então vou deixar o link do grupo, está lá na aba Comunidades. Então se inscreve no canal, vai lá na aba Comunidades e clica lá para você entrar no grupo do WhatsApp para você ganhar uma grana junto com a galera fazendo forte caveira. Já que não tem tripulação, eu estou arrumando a tripulação para vocês. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por todo mundo que se assistiu. E se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clica em uma das playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.